O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda muitas outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Estamos neste Domingo do Bom Pastor, queridos irmãos e irmãs que estão aqui, na Canção Nova em Brasília, neste estúdio, São João Paulo II e você que está em casa. Estamos comemorando o Cristo ressuscitado, ressuscitado. Ele está vivo no meio de nós. É esta Boa Nova que nós precisamos proclamar para este mundo. Que nós temos um Deus que está vivo. E Ele se apresenta a nós neste quarto domingo como o bom pastor. Eu acredito que você conhece algumas pessoas que são boas em algumas coisas, né? Tem gente que é bom na medicina, tem um bom médico. Tem gente que é um bom músico, não é? Temos bons leitores, bons ministros. Temos bons profissionais neste mundo, graças a Deus. E nós os chamamos de bons porque eles entendem daquilo. E nós temos, meus irmãos, alguém que entende de pastoreio, de cuidado. Com as ovelhas, com os filhos de Deus. Seu nome é Jesus. Ele é o bom pastor. E basta nós olharmos para Jesus e verificarmos que Ele realmente é o bom pastor. O bom pastor é aquele que está junto às suas ovelhas. O bom pastor, Ele defende as suas ovelhas. E como Cristo disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Normalmente, no nosso mundo aqui, até quem cuida de ovelha, cuida porque vai usufruir da ovelha. É ou não é verdade? Vai pegar a lã da ovelha, vai fazer um casaco, um cobertor, sei lá o que vai fazer. Ou a ovelha até vai para a panela, não é? Jesus, é claro, aqui é uma comparação que Ele faz. Mas Jesus, Ele não explora a ovelha. Jesus dá a vida pelas ovelhas. É diferente. Ele é o bom pastor. E nada mais justo do que neste tempo, nós olharmos para o Cristo desta forma. Porque o tempo em que nós estamos vivendo, é o tempo em que nós precisamos de um Deus que cuide de nós. Nós precisamos de um bom pastor neste tempo. É ou não é verdade? Neste tempo de dores. Neste tempo de interrogações. Neste tempo de medo. Neste tempo de incertezas. Nós precisamos do bom pastor. E a liturgia e a igreja hoje, meu irmão, minha irmã, quer apresentar para você um Deus que é o bom pastor. Quantas vezes nós, andando aí pelas ruas, olhamos adesivos que falam a respeito disso. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Os caminhões, né, que trazem lá embaixo, esqueci o nome lá, como é que eles chamam? Eles trazem lá embaixo também esses dizeres. O bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Só que não basta ser um adesivo. Não basta ser uma pintura. Tem que estar gravado no coração. O Senhor é o meu pastor. Jesus é o meu bom pastor. E quais são as outras características do bom pastor? Ele dá a vida por suas ovelhas. Ele não abandona as ovelhas. E depois Jesus faz a comparação aqui com o mercenário. O mercenário, ele é só aquele que ganha para cuidar, mas quando vem o lobo, ele foge. Ele é um simples funcionário no mau sentido, né, de funcionário. Porque temos bons funcionários, graças a Deus, que fazem bem o seu trabalho. Mas ele está criticando aqui estes homens mercenários que fogem. E ele se apresenta como o bom pastor. Ele cuida. E Jesus cuidou dos seus discípulos. Cuidou de uma multidão. E depois que Jesus morreu e ressuscitou e deu mandato aos apóstolos de que eles deveriam ir e pregar o evangelho a toda criatura. Os apóstolos também viveram este pastoreio. Eles cuidavam das ovelhas. E nós encontramos Pedro, na primeira leitura, que estava sendo criticado por ter feito bem a um enfermo. Por ter sido o pastor daquele enfermo. Estava sendo criticado. E Pedro aproveitou a oportunidade para apresentar este Jesus, bom pastor que curou. E ele é o único salvador. E só nele há salvação. Ele foi a verdade desprezado, disse Pedro aqui. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezaram. Mas em nenhum outro há salvação. Pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual podemos ser salvos. O Senhor é o bom pastor e só nele, só nele há salvação. E meus irmãos, se o nosso Deus, se Jesus é o bom pastor, é o nosso bom pastor. Aí vem a outra parte. Nós devemos ser boas ovelhas. Devemos ser obedientes ao nosso pastor. E é interessante, né? Se a gente estudar um pouquinho a respeito da ovelha, Nós vamos verificar que ela, ao mesmo tempo, ela é dócil, mas ela é bobinha também. Ela se perde facilmente. Será que tem alguma semelhança aí com você? Tem uma semelhança conosco? Ao mesmo tempo, nos sentimos alegres, felizes, mas nos perdemos. Hoje eu vi um videozinho, não sei se você já viu, De uma ovelha sendo resgatada de um buraco, né? Ela foi resgatada e saiu saltitando, saltitando e caiu de novo no buraco. Nós somos assim. A gente sai do buraco, sai alegre, feliz e se perde e cai de novo. Nós somos assim. Bobinhos, bobinhas. E precisamos do cuidado do bom pastor. Eu já ouvi dizer também, Que a ovelha é tão frágil, tão bobinha, Que se ela cair e ficar de costas, né? Ela não consegue levantar. Tem que alguém lá resgatar a ovelha. Quantas vezes, não é? Nós caímos. E ficamos lá prostrados. E se não vem o pai ou a mãe, dá um ânimo. Se nós não escutamos um irmão, uma irmã, a gente fica lá prostrado. Se não escutamos a palavra de Deus, Que nos diz, meu filho, levanta. Levanta-te, anda. Se nós não escutamos a palavra de Deus, que nos diz, Eu sou o bom pastor, eu amo você. Nós não nos levantamos. Meus irmãos, nós somos ovelhas. Nós precisamos tê-lo realmente como o bom pastor. Mas atenção, precisamos escutar o nosso bom pastor. Ele é o bom pastor, nós somos as ovelhas. E Jesus disse aqui, que as ovelhas dele, escutam a sua voz. Nós precisamos escutar a voz do Senhor, meus irmãos. Neste tempo de tantas vozes, de tantos barulhos, É preciso silenciar o coração para poder ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do único e bom pastor, Jesus. Se alegre porque você tem um bom pastor, Mas afine o seu coração, seus ouvidos, os ouvidos espirituais, Para ouvir o único bom pastor, Jesus Cristo. Que fala através da igreja hoje. Escute a voz do Senhor. E não se perca, meu irmão e minha irmã. E para encerrar, o Senhor ainda diz, Então, resgatando, nós temos um bom pastor, Jesus. Nós somos ovelhas. E depois Jesus diz, Eu tenho muitas ovelhas ainda, Muitas outras ovelhas, Que não são deste redil. Também a elas, Devo conduzir, Para Também a elas, Devo conduzir, Elas escutarão a minha voz, E haverá um só rebanho, E um só pastor. Aqui entra também a nossa missão. A missão da igreja. Há tantas ovelhas perdidas por aí, E nós precisamos ser, A voz do pastor. A voz de Cristo. Nós precisamos ser os braços de Jesus. Nós precisamos ser os pés do Senhor. Esta igreja é em saída, Para resgatar essas ovelhas, Que estão perdidas. Que não estão no redil do Senhor. É a nossa missão, Meu irmão e minha irmã. Missão de resgatar essas ovelhas. De apresentar o Cristo, Bom pastor. E aqui eu, Me recordo, De tantos profissionais da saúde, Que estão sendo esses bons pastores. Aqui eu me recordo, De tantos pais, Que são esses bons pastores. Que cuidam dos seus filhos, Das suas filhas. Aqui eu quero louvar e agradecer a Deus, Por tantos sacerdotes. Que dão a vida por suas ovelhas. Que não são valorizados, E nem precisa mesmo. Que não são elogiados, Que não são aplaudidos. Tantos médicos, Tantos pais, Tantas mães, Tantos sacerdotes, Que recebem até a ingratidão. Mas eu quero dizer para você, Meu irmão, Minha irmã, Que está na luta. Deus é o bom pastor, E que Ele console o seu coração. Não espere a consolação do mundo. Não espere as medalhas, Deste mundo. Quem vai dar a medalha, Para você é o Cristo. Lá na eternidade. Seja bem-vindo, Meu pastor, Porque você cuidou do seu filho, Da sua filha, Dos doentes, Dos pecadores. Seja bem-vindo. Que o Senhor nos dê a graça, De tê-lo como pastor, De sermos boas ovelhas, E de também pastorearmos, Tantas ovelhas, Perdidas. Inclina um pouquinho a sua cabeça, E faça a sua oração, A sua prece, Pedindo essa graça a nosso Senhor. Senhor, Que eu não me desespere, Que eu tenho o Senhor como meu pastor. Senhor, Que eu seja uma boa ovelha, Uma ovelha obediente, Que eu sempre escute, A tua voz. E Senhor, Que eu seja também um bom pastor. Que eu seja os teus braços, O teu olhar, O teu coração, Os teus pés, Para resgatar tantas ovelhas, Que são do seu redio, E que estão perdidas. Obrigado Senhor, Por esta liturgia, Por esta palavra. Obrigado Senhor.